A O TRIUNFO O Espírito do Guerreiro Ao meu comando Uma ação vale mais que meu pai Ao meu comando O Espírito do Guerreiro O Espírito do Guerreiro O Espírito do Guerreiro Uma ação vale mais que mil palavras O Espírito do Guerreiro Assim será feito O Espírito do Guerreiro O Espírito do Guerreiro O Espírito do Guerreiro O Espírito do Guerreiro